Eu acho ela um pouquinho rabugenta. Vai lá, Peaches. Olha que gracinha de sucesso. Vem aqui. Vem aqui. Que coisa boa. Vem aqui pra fazer um carinho. O que eu perdi? Peaches, nada de latir pros mais velhos. Desculpa, senhora Johnson. Não se preocupe. Acho que o Peaches só quer um lanchinho. Parece que ele gosta do bolo de carne mais do que a gente. E aí, senhora Johnson? O que vai fazer no Halloween? Nadinha. A enfermeira Tony diz que é agitação demais pra gente. Acho que vou tirar uma soneca mesmo. E vocês, crianças? Planejaram algo pro Halloween? Pode apostar que sim, senhor Yamamoto. Vamos pedir doces e depois fazer um passeio assombrado super fashion. Parece muito divertido. Gostaria de poder ir também. A terapia canina acabou. Noite do bingo. Ah, que chato. O quê? A gente acabou de chegar. E eles têm que passar mais tempo com o Peaches. E toda noite é noite de bingo na mansão Blue Hair. Enfermeira Tony, já que é Halloween, que tal fazer algo diferente? Tipo, pescar a maçã com a boca, por exemplo. Não vou buscar dentaduras dentro de um barril. Vão. Já é hora de vocês caírem fora. Não quero pulgas na sala de estar. Ah, o Peaches não tem pulga. Peaches, me ajuda, né? Me sinto mal por eles. É, diferente da gente, eles não vão ter nenhuma diversão de Halloween. A menos que a gente faça acontecer. Depois do passeio, podemos voltar e dar uma festa de Halloween. O que acham? Ou podemos dar a festa agora e esquecer aquele lance assustador. Não mesmo, Shani. Vai ser incrível fazer os três. Pedir doces, passeio assombrado e dar uma festa de Halloween. Só precisamos de uma pequena ajudinha com as fantasias. O melhor Halloween de todos. Vai, Poxa! Certo, meninas. Vamos colocar as fantasias. E esses brincos serão os braceletes da Cleópatra. Alho. Bala de prata. Estaca pra vampiros. Vamos. Temos uma competição pra vencer. Vai, Super! Ai, Gwen! Polly, Lila, Shani! Eles quase venceram por desistência. Olha só quem voltou. Vamos acabar logo com isso pra eu voltar pra minha pista. A competição recomeçou. Ei, Pierce. Que vença o melhor Pocket. Que vença o melhor Pocket. A pirralinha irmã do Patinho é mais patética que ele. Sabe, Devin. Talvez meu irmão me deixe louca. E talvez eu também irrite ele. De vez em quando, sei lá por qual motivo. Mas eu não trocaria por nada nesse mundo. O Pierce é demais. É, por isso tá na minha turma. Agora ele vai usar o McTwist pra acabar contigo de vez, Mini-Mini. Você disse que eu era leal, não disse? Pois eu sou mesmo. Mas a Polly, tô saindo da sua equipe. Uau, Pierce. Que foi? Você é a minha irmã. Vai brincar com a sua irmãzinha, então. Você é substituível. Outra pessoa da equipe vai tomar o seu lugar. Facinho. E aí, quem vai? Se vira sozinho, Devin. É, a gente também tá fora. Eu vou curtir com alguém que me dê valor, tá legal? Então eu mesmo acabo com a pirralha, Pocket. Vem com tudo. É isso aí! Vamos ver o que sabe fazer, Devin. Eu... Eu queria fazer isso. Tá bom? É isso aí, Devin. Boa! Ai, isso deve ter doído. Sinto muito pelo Devin ter sido tão Devin. É. E eu sinto muito por me esforçar tanto pra parecer legal e acabar sendo... Exatamente o que fui. O otário. Ou um bobão. Ou um trouxa, chato e grosseiro. Ajudem a Polly. Ela está presa naquela enorme... Pequena pilha de coisas. Oh, oh. Obrigada. A gente nunca sabe o quanto tem até ser soterrada por tudo. Vai, super! Mesmo horário semana que vem? Ah, mal posso esperar. E lembre-se, fique sempre de olho em maneiras de ajudar. E descobrirá que pode fazer uma grande diferença sendo pequena. Tchau, Polizinha. Você não pode levar tantas coisas. Mas eu preciso. Olha a minha lista. Ah, esse é o meu alarme. Tenho que ir. Obrigada por me ajudar, Polly. Adorei o visual selvagem. Ah, é o meu alarme. Faz super coelho. Viva cada dia intensamente. Não importa o que aconteça, vive em frente. O mundo é um palco, a estrela é você. Continue brilhando, continue brilhando. Foi ótimo, Polly. A sua dança foi tão engraçada. Pareceu até que você não sabia o que estava fazendo. É, eu usei uma abordagem diferente. Parece que alguém precisa descansar. Mas nem ameteceu ainda. Oh, oh, meu alerta. Viram? Eu preciso estudar. Pode estudar no fim de semana. Mas minha agenda do fim de semana já está lotada. Posso ir no Peanuts Pit Stop com a Lila e a Shani e estudar lá mesmo? Por favor. O jogo já está acabando. A gente precisa mesmo estudar. Uma dúzia? Certo. Tchau. Uma dúzia? Tudo bem. Tchau. Ei, Peanut. Está tudo bem? Não está. Semana passada eu criei uma receita. Os melhores cupcakes do mundo. Prova aí. Peanut, isso é delicioso. O que é delicioso? Aquele cachorro é pior do que usar meia com sandália. Eu sou a adestradora. Ele devia me escutar. Mas ele não está escutando nenhuma de nós. Talvez nós devêssemos escutá-lo. Tentar entender o que ele quer. Filé mignon para a mesa três. O Smidgen entrou aqui e não ficou nas mesas porque... A cozinha é onde tem mais comida. Ele deve estar com fome. Meninas, tive uma ideia. Venham comigo. Subam aqui. Vamos trazer o Smidgen de volta. Certo, meninas. Vamos nessa. Uh, creme brulee. Polly se concentra. Ah, é? Desculpa. Mas você precisa provar aquele creme brulee. Smidgen, tem guloseimas para você. Sim. Sim. Isso, não foi tão difícil, foi? Ei, isso me lembra. Que não podemos esquecer os outros dois. Lila, pegue algumas carnes. Bem pensado. Estão aqui em algum lugar. Anda, temos que sair daqui. Smidgen. Vamos, Smidgen. Smidgen, para. Seus pais estão indo para casa. Se não chegarmos lá antes deles, eu ficarei de castigo para sempre. Pegue o medalhão. Encrenque em dobro. Smidgen, corre. Ah, foi um jantar adorável. Aquele vira-lata. O parque é um atalho. E qualquer coisa que faça a gente chegar mais rápido me deixa feliz. Boa ideia, Shani. Smidgen, para o parque. Não, disse para o parque. Vamos, Gwen. Mais rápido, acelera. Não consigo, Shigi. Minha fantasia é apertada demais.